E aí galera, beleza? Isso aqui quem fala é Nerdrock E hoje pessoal traz pra vocês aqui mais um vídeo aqui de Minecraft Bedrock E hoje pessoal trazendo pra vocês então aqui um vídeo aqui Ensinando e mostrando como virar qualquer mob no Minecraft PE 1.19 E bom, como vocês podem ver, eu já tô aqui com uma demonstração aqui Eu virei aqui um creeper aqui pra mostrar pra vocês como é que é, como é que vai ser aí E bom, isso aqui é um addon que eu baixei aqui E o addon, o download dele, vai tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Vocês baixarem também, tá? Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês como vocês podem tá virando qualquer mob no Minecraft PE 1.19 E bom, voltando aqui como Nerdrock aqui, então pode então mostrar aqui como é que vai ser E assista esse vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês Falar pra vocês como baixar esse addon, esse pacote de comportamento E bom, aqui ó, no normal, você não tá colocando essa textura aqui ó Textura não é, esse addon aqui Vão vir aqui, vão vir aqui em pacote de textura Ou é comportamento, não é comportamento eu acho Aqui em comportamento, ah, aqui ó Textura não, só em comportamento mesmo Que vocês vão tá instalando essa textura aqui, tá? Textura não, comportamento, me confundindo aqui Vocês vão tá baixando esse pacote comportamento aí Que vai tá pra download aí, vocês vão tá ativando aqui E não esquece de ativar a jogabilidade experimental quando for criar o mundo Senão não vai dar certo, que muita gente instala um addon e coloca no Minecraft E fala que não dá certo, mas não ativou a jogabilidade, mas não ativou os experimentos E daí? Então, vocês ativam esses experimentos antes de estarem criando o mundo Colocando o addon no mundo E tá, se eu não colocar um addon aí Vai tá aqui, vocês vão tá jogando normal Agora, se eu não caçar aqui algum mob Por exemplo, eu vou até essa vaca E aperto com o botão no direito do mouse Bom, eu tô fazendo aqui a demonstração aqui no PC Então, no celular, acho que é só vocês estarem apertando Que eu acho que provavelmente vocês muitos vão tá no celular aí A maioria de vocês vão tá jogando aqui no Minecraft Braga do celular Então, aí ó, como vocês podem ver, eu posso tá andando aí E como muitos de vocês vão tá no Minecraft Braga do celular Então, eu não sei como é que vocês podem tá virando Acho que é só vocês apertarem aí Então, apertarem no mob Que aí vocês já viram aí Eu acho que é isso Ou vai aparecer algum botão aí embaixo Pra vocês estarem apertando Mas vocês vão apertar aqui no Minecraft Braga do Android Edition Aqui de PC Aqui no botão direito do mouse E aí vocês podem fazer tudo, tá? As vidas aí embaixo Vocês podem tá andando com ele aí E pra você sair é só apertar Shift aí ou agachar Você não tá saindo Você meio que entra dentro do mob Você não vira o mob Você entra dentro do mob Do animal, do monstro Aí ó Vamos ver aqui o porco Apertei nele e já virei aqui, ó Vamos sair, ó Aí ó Não vê aqui como é que eu tô Aí ó Viram o porquinho Agora sai, apertar Shift E bom Nós já vimos aqui nos animais Eu queria ver uma coisa melhor Então, quando vocês baixarem Vocês vão lá no local onde o arquivo foi instalado E vocês vão renomear Vai tá lá ponto zip Vocês vão apagar o ponto zip E vai deixar só o MCPack, tá bom? E aí você só apertar no arquivo E já vai fazer a instalação automaticamente, tá bom? Já vai vir pro jogo na hora E você já vai poder tá jogando com esse mod Tá bom? Bom pessoal, agora bora testar então isso aqui Com mobs que tem poderes tipo Blaze, mano Então, vamos virar então Tentar virar aqui o Blaze Pra ver se eu consigo adquirir os poderes dele Então, eu vou tirar os spawns aqui E bora tentar É, cadê ele? Aí, spawn ele aqui perto Então, bora vir até ele Pra gente tá spawnando ele E mano, se vocês tão gostando do vídeo Não esqueça o like, tá bom? Que o like ajuda a nós aí Ajuda demais aí o like, tá? Oxi Sai aqui Ó, vamos voltar aqui nele Eu virei aqui agora E não vem nada Se eu não tô engano Tinha aqui uma opção de É, ter poderes Então, acho que esse mod Nesse modo em específico Não tem opção de terem colocando poderes aqui Nos mobs que tem poderes Mas, assim ó Vamos sair dele aqui Tá, saímos dele Então É, esse mod que eu tô mostrando aqui Não vai vir com os poderes do monstro Vocês vão estar entrando dentro dele Olha, já encontrei aqui uma vila Será que tem ferreira aqui pra mostrar em vídeo? Mas, vamos ver aqui a traça Que é um mob bem pequeno Que eu quero ver como é que eu fico Ó, agora tem que Ó, vai ser difícil, hein? Tá, vamos Vou colocar aqui na primeira pessoa Que vai ser mais fácil, eu acho Pra tá virando ele Vamos pegar ele aqui Olha Olha só a visão Era isso que eu queria ver A visão aqui do bicho Vou sair dele Ô, bicho difícil, hein? Pera aí Aí, ó A visão dele aqui E Sai Ô Vou sair dele Ah não, tô dentro dele ainda Aqui, ó Mano Muito top que a visão dele aqui Ó, é só a visão do bicho aqui Ó, bem topzera Virar o homem formiga Aqui, ó Ó, vamos sair dele aqui Pra apertar shift Vocês já saem do bicho E bom Vocês viram esse lado E se você chegou até aqui no vídeo Não esqueça De deixar seu like Esse lado é muito bom, tá bom? Vou ficar por aqui Espeço em gostar do vídeo E desculpa Eu não tenho gostado do vídeo Vídeo na segunda E uma vez aqui É que eu tô querendo trazer vídeo Na segunda No domingo Na segunda Na quarta E na sexta Esses dias aí E domingo também Bom Esses dias aí E talvez eu traga até mais Uma frequência maior Do que quatro vídeos na semana Mas eu vou ver aí Em fevereiro Eu tô querendo trazer vídeo Todo dia Tá, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esqueça De deixar seu like E de estar se inscrevendo no canal Pra receber todos os vídeos novos Bem da hora com esse Beleza? Valeu, falou Fui Até a próxima Fui Fui